Música Olá, veja os destaques desta edição. Emorrio oferece vacina contra a febre amarela em troca de doação e lota unidade. No Dia Internacional da Síndrome de Down, vamos mostrar um belo exemplo aqui na Câmara Municipal. Secretaria de Desenvolvimento e Emprego propõe Zona Franca Social. E o Câmara Rio Notícias começa agora. A Secretaria de Saúde confirmou nesta terça-feira o terceiro caso de febre amarela no Rio. Nos centros de vacinação, as filas continuam e as senhas não dão conta da grande procura. Há até quem deu sangue por uma dose da vacina. O Hemorrio decidiu aderir à campanha imunizando os doadores contra a febre amarela. Veja como foi a procura na reportagem de Aline Bordalo. Dona Sandra acordou cedo e correu para o Centro de Vacinação Dr. Álvaro Aguiar, na Cinelândia, para se proteger contra a febre amarela. Não sei se é mais assustado pela febre amarela ou pela reação da vacina também, né? Thompson também está receoso. Eu tenho um parênteses em Rio Bonito, estou indo para lá no final de semana. Nem sei se vai dar tempo ainda, porque acho que tem 10 dias para ter o efeito da vacina. Antes das 10 da manhã, as 400 senhas disponíveis no posto já tinham sido distribuídas. Ana Clara saiu protegida. Eu vou para a região dos lagos e eu já tomei até duas aqui direto. A partir desta terça-feira é possível se vacinar também no Hemorrio, mas para isso tem que doar sangue. Neste primeiro dia de campanha, a sala de coleta ficou lotada. O tempo médio de espera é de 4 horas. O Hemorrio montou uma força-tarefa para atender 500 pessoas por dia. Este é o número de doses disponibilizadas pelo Ministério da Saúde. Em dias normais, o Hemorrio recebe cerca de 200 doadores. Na realidade, a gente ficou muito preocupado, porque como está tendo uma campanha em massa para atingir a população, as pessoas que tomarem a vacina, elas ficam inaptas para doar durante 4 semanas. E a nossa preocupação é faltar sangue, principalmente plaqueta, para a gente não ter pessoas aptas para doarem sangue pela vacinação em massa. Quem veio com a intenção de doar, mas por algum motivo não passou na triagem, também pode tomar a vacina. A partir do momento que ele passa pela entrevista, ele vai ser apto ou não a doar, e mesmo ou inapto, ele vai ser beneficiado recebendo a vacinação. Leonardo é doador assido. Assim que soube que podia tomar a vacina e continuar ajudando, não pensou duas vezes. Eu sou doador de rotina e vim também aproveitando a dose da vacina, porque eu vou para Miguel Pereira, lá é área de bloqueio, né? Eu aproveitei para tomar a vacina também. Cristina nunca doou. Veio por causa da vacina, mas prometeu voltar. No futuro eu quero doar também medula. Também eu estou pensando em doar medula também. A partir de hoje você está se tornando uma doadora. Estou me tornando uma doadora. A audiência pública discute implantação de shopping na sede do América, na Tijuca. O projeto foi aprovado em primeira discussão em dezembro do ano passado. No entanto, a Comissão de Esportes e Lazer realizou audiência pública e contou com a participação de várias secretarias do Executivo, além da direção do América. O objetivo era tirar as dúvidas dos vereadores sobre o projeto. Todos nós vereadores chegamos à conclusão que seria a melhor forma era convocar uma audiência pública para termos mais embasamento, para aí sim tomarmos as nossas decisões. A sede do América, localizada na Tijuca, vive em estado de abandono e está fechada, sem possibilidades de uso pelo público. Por isso, a diretoria do clube procurou a Prefeitura para a criação de um projeto que ajudasse a preservar a história do América. Esse projeto demorou um ano e quatro meses para ficar pronto. Após muitas discussões, como disse internamente, entre todos os poderes, chegou-se à conclusão que um empreendimento imobiliário precisaria viabilizar a construção da nova sede social. Nós ouvimos muito a construção do shopping. Não é a construção do shopping, é a construção da sede social do América Futebol Clube. Os vereadores da Comissão de Esporte e Lazer aprovaram a discussão e o projeto. Esse projeto tanto vai ser bom para o esporte, como vai ser bom para o povo tijucano. Convencido de que o projeto é de grande valor social, esportivo, cultural, porque nós também nos preocupamos com a preservação cultural da história do América. Frente Parlamentar, pela democratização da comunicação e cultura, dá início aos trabalhos e define as ações para este ano. O auditório da Câmara Municipal estava lotado de profissionais da área da cultura e da imprensa. Todos para acompanhar o primeiro encontro da Frente Parlamentar da Democratização e da Cultura, que foi criado em 2011 pelo vereador Reimon. Logo no início, o parlamentar repudiou a demissão do jornalista Caio Barbosa, do jornal O Dia. A acusação é que a saída do jornal foi um pedido do prefeito Marcelo Crivella. Em seguida, ele falou dos objetivos da frente para os próximos meses. Nós vivemos momentos muito bons, onde produzimos muitas coisas interessantes, produzimos muita política pública e essa produção, a tendência é que ela continue a acontecer, que ela, na verdade, se aprimore no ano de 2017. A ideia da frente é sempre atrair novas pessoas para o trabalho. Um deles é o cientista político João Férez Júnior. O cidadão, a pessoa, para se tornar cidadão, para exercer a cidadania e exercer seus direitos, ele precisa estar bem informado. E para que ele esteja bem informado, é preciso que a comunicação seja democratizada. Secretaria de Desenvolvimento, Emprego e Inovação apresenta programas desenvolvidos pela pasta. Um dos destaques é a Zona Franca Social, que vai ajudar empreendedores de regiões carentes. A sala de reunião da Câmara ficou lotada. O presidente da casa, o vereador Jorge Felipe, os integrantes da Comissão de Ciência e Tecnologia e diversos parlamentares participaram do encontro. A secretária, Clarissa Garotinho, apresentou os programas desenvolvidos pela pasta. A Zona Franca Social, para formalizar e qualificar empreendedores em locais de baixa renda, foi um dos destaques. O objetivo é gerar renda, aumentar o nível de formalização dos comércios nessa região e exercer o poder de compra da prefeitura para garantir empregos e renda nessa região. A Zona Franca Social é um programa muito importante e prioridade do nosso prefeito. Já o programa Cidade Empreendedora Porto Futuro propõe incentivos fiscais para empresas de TI se instalarem na região portuária, criando um polo tecnológico na cidade. Os vereadores questionaram a isenção de impostos para esse setor. O que eles formam lá e enviarem para cá, a gente vai ter que se debruçar sobre o assunto para tratar disso com muita cautela, porque da mesma forma que a gente não pode dar isenção sem ter um estudo, um impacto, a gente também precisa garantir que empresas importantes fiquem no Rio de Janeiro e não saiam daqui em virtude de uma guerra fiscal. Eu não sou contrário a que se entre na guerra fiscal e que se diminua a alíquota do ISS para atrair as empresas para o município do Rio de Janeiro, porque é um município vivo de receitas. Mas, nesse caso, o nosso olhar tem que estar bem acurado, porque a contrapartida, no meu entendimento, é que a prefeitura tem que ter o mesmo olhar de beneplácito que tem para com os mais ricos, portanto, para com os empresários, tem que ter também para com o cidadão contribuinte, o humilde contribuinte, aquele que paga o seu IPTU, que paga também o seu ITBI na transferência de um imóvel, etc. A Secretaria também quer oferecer novas atividades nas Naves do Conhecimento, como cursos de desenvolvimento de games e fotografia. Eu achei muito interessante a parte das Naves dos Conhecimentos, o novo escopo que eles devem dar para os trabalhos, justamente colocando um rol de iniciativas diferente do que está sendo proposto hoje, expandindo realmente o espectro de atuação. O incentivo à economia solidária, a regularização das permissões em feiras livres e as ações para valorizar a cidadania e ajudar na inserção no mercado de trabalho também foram temas abordados na apresentação. O encontro foi uma iniciativa da Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara para conhecer os programas desenvolvidos pela Secretaria. A vinda de secretários à Câmara, prestar conta daquilo que estão planejando, realizando, é sempre um fato extremamente positivo. A participação intensa de vereadores também foi um fato extremamente positivo. Quer dizer, os calarecimentos, as propostas revelam um mar de boas intenções e o que a gente precisa agora é transformar esse mar de boas intenções em realidade. Uma secretaria nova, houve a fusão de três secretarias em uma e a importância é a gente saber nesse primeiro momento qual o planejamento que essa secretaria vai ter para a cidade. São temas importantes, de ciência e tecnologia, de desenvolvimento econômico, ainda mais no momento que o Rio de Janeiro vive de crise. E nós da Câmara precisamos saber quais são as ações que a secretaria vai tomar para ajudar nesse desenvolvimento. Eu acho que essa apresentação dos novos programas e novas propostas da Prefeitura aqui na Câmara de Vereadores é fundamental. A Câmara dá um suporte muito importante para a cidade, ela fiscaliza as nossas atividades e também contribui com ideias, com propostas. Muitos programas precisarão passar aqui pela Câmara de Vereadores, ter a aprovação dos vereadores. E a gente entende que são programas importantes para melhorar o índice de desenvolvimento econômico da nossa cidade, o índice de progresso social, principalmente das comunidades mais carentes da nossa cidade. Então nós temos uma série de propostas que são prioridades para o nosso prefeito, do nosso prefeito Marcelo Crivella, que deverão ser implementadas ao longo dos próximos quatro anos. Veja agora os destaques da sessão. Durante a sessão, parlamentares subiram à tribuna para falar do Dia Internacional da Síndrome de Down, comemorado desde o ano de 2006. Parabéns àqueles que levantam essa bandeira para, de certa forma, terminar e extirpar de vez todo e qualquer tipo de preconceito e discriminação. Eu tenho dentro do meu gabinete uma pessoa com síndrome de Down e que está funcionando muito bem, trabalha muito bem como todos os outros assessores e eu acho que isso tem que ser incluído no nosso município, a inclusão dessas pessoas. O Dia Internacional da Síndrome de Down é uma oportunidade para se levar mais informações à população. Uma delas é que portadores da síndrome são capazes de exercer diversas atividades, de estar inseridos na sociedade e no mercado de trabalho. E a Câmara Municipal já dá um belo exemplo de que a inclusão é sempre a melhor forma de lidar com as diferenças. O primeiro emprego a gente não esquece. Imagina um portador da síndrome de Down. José tem 18 anos e, desde janeiro, ocupa uma das vagas do gabinete da vereadora Luciana Novaes. A Luciana é uma vereadora também diferente, tetraplégica, primeira vereadora tetraplégica, e ela falou que queria, no gabinete dela também, fazer esse processo de inclusão. E aí eu conheci a líder do movimento, chamado Movimento Down, e a gente foi conversar sobre isso. Em pouco tempo, José conquistou os colegas. Carinhoso, brincalhão, curioso e trabalhador, ele se divide entre as tarefas no computador, as fotos no celular e os serviços de auxiliar de escritório. A adaptação é surpreendente. Ele começou pegando o expediente, o diário oficial, trazendo para o gabinete. Depois ele começou a levar ofícios, levar no protocolo, protocolar. E aí ele foi evoluindo. Agora a gente está numa nova fase que é de ajudá-lo na preparação para que ele passe a fazer as fotos do mandato. Que ao longo do trabalho a gente reparou que ele gosta muito dessa coisa de fotografia e que ele tem um talento para fotografia. A mãe, que acompanha José nas idas e vindas ao gabinete, não tem dúvidas em afirmar que o filho tem outro comportamento depois do emprego. Ele está mais maduro. Ele agora, quando vai falar de alguma coisa assim, eu quero comprar algo. Ele sabe que ele já tem a remuneração dele. Então, eu quero esse aqui porque o dinheiro é meu, alguma coisa assim. Ele está mais maduro nessa questão e a responsabilidade. O artigo 27 da Convenção da ONU sobre os direitos da pessoa com deficiência estabelece que todos têm direito às mesmas oportunidades de trabalho. Mas, na prática, isso não acontece. A inclusão no mercado de trabalho é um dos maiores desafios dos portadores da síndrome de Down. E quando eles conseguem furar esse bloqueio, aí sim a contratação é bastante comemorada. José está feliz e comemora do jeito dele os primeiros meses de trabalho. Você está feliz? Estou ouvindo isso, estou pensando. Você gosta do trabalho? De trabalhar ali? Eu gosto de trabalhar, de emprego, correr ao carro. Márcia, que cursa pedagogia, diz que pensou em desistir de lutar por um emprego para o filho diante de tantos obstáculos que encontrou pelo caminho. Por isso, a conquista de José tem para ela um sabor especial. Quando veio o convite dele poder estar realmente inserido, poxa, foi... E da forma que nós idealizamos, da forma que nós pensávamos, né, que ele precisava, que respeitasse a capacidade dele, que deixasse as habilidades dele fluírem. Então, foi maravilhoso. Uma lei da vereadora Tânia Bastos torna obrigatória a comemoração do dia municipal da síndrome de Down no dia 21 de março. Muito mais que a importância da origem dessa data, para mim, é a própria razão dela existir. Porque a gente vê que a síndrome de Down, ela tem uma característica muito diferente de que outras síndromes. Então, a gente precisa também minimizar um pouquinho do problema vinculado ao preconceito, né, ao preconceito. Então, a gente precisa, cada vez mais, mostrar ao poder público que precisamos de políticas públicas para essas pessoas. Há dificuldades, há, mas não é impossível. Não é fácil, mas não é impossível. Vamos agora às notícias desta terça-feira do Diário Oficial da Câmara. Frente Parlamentar de Combate à Tuberculose realizará debate na próxima sexta-feira sobre a doença. A tuberculose é responsável por mais de 4 mil mortes por ano no Brasil. A frente é composta por 33 parlamentares. Projeto de lei do vereador William Coelho pretende tombar o cais imperial de Sepetiba por interesse histórico, arquitetônico, ambiental, arqueológico e cultural. Ele também pede o tombamento do caminho do antigo cais. A Comissão de Direitos da Criança e do Adolescente, na época composta pelos vereadores professor Célio Luparelli, Leonel Brizola e doutor Eduardo Moura, elaborou o projeto de lei que determina a fixação de cartazes informativos contra a prostituição e exploração sexual de crianças e adolescentes. Eles devem ser exibidos em terminais portuários, aeroviários, rodoviários e ferroviários. Na página O Vereador Responde, o parlamentar Sérgio Alves fala dos seus desafios na Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência, entre outras expectativas neste novo mandato. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Até amanhã. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui.